Por acima de tudo o amor Bem, agora no segundo bloco, nós estamos outra vez querendo mostrar a importância que as doações de imposto de renda significam para todas as instituições e esse projeto aqui no Hospital do Amor é administrado pelo meu filho Henrique Moraes Prata que é diretor dessa área de desenvolvimento institucional e que ele tem essa competência de poder falar desse assunto e mostrar como é simples como as pessoas pensam que é difícil fazer isso e é muito mais simples do que as pessoas pensam elas têm que separar, quando tem formas assim, para a pessoa física entender qualquer lucro que ela tiver, ela tem direito de repasse do imposto de renda que a jurídica só tem presumido e lucro real, não é isso? Isso, na jurídica é o lucro real e na pessoa física são aquelas que recebem um valor que gerem a obrigatoriedade de fazer a declaração pelo modelo completo automaticamente o próprio sistema já oferece o que vai acontecer? A pessoa física, ao preencher a declaração, ela vai chegar ao final numa opção dada pelo próprio sistema se ela quer destinar parte do... se ela tiver valor disponível, se ela quer destinar aquele valor ou parte dele para uma instituição cadastrada, seja no Fundo Municipal da Criança, no Fundo Municipal do Idoso para fazer a sua destinação de parte do imposto a pagar depois são geradas duas DARFs e ela paga uma DARF que é do imposto devido e a outra que é a contribuição por uma instituição e hoje em dia ela pode fazer doação tanto para criança quanto para o idoso Mas o total nós podemos receber quanto de doação? O Hospital do Amor hoje pode... tem projeto de renúncia fiscal em quantos projetos? E normalmente hoje, em março, no começo do ano, nós temos idoso e criança E temos também o PRONAC, que é a Lei de Cultura que estão aptos a receber doações No final do ano, nós costumamos ter projetos em todas as leis Então, nós podemos chegar até um percentual de 8% de destinação Que entra... Entra PRONOM, PRONAS, Cultura, Idoso e Criança Esporte, não é? Provavelmente, este ano, nós teremos projeto de esporte também Aí chega no alcance percentual de 10% de projetos aptos a receberem recursos O hospital é um lugar que precisa ter humanização O hospital é um lugar que precisa ter vida O hospital é um lugar que precisa ter condições de levantar a autoestima Levantar o astral do ambiente Tanto para os colaboradores quanto também, muito mais ainda, pelos pacientes E nós temos projetos encantadores aqui Que a gente tem muito orgulho de dizer Que essa oportunidade só existe por essas leis Por esses projetos de incentivo Então, vamos mostrar alguns projetos que são muito virtuosos Os palhaços da alegria É encantador Alucina as crianças, os adultos Coral Papo Furado Nossa, o Coral Papo Furado Vamos falar para as pessoas imaginarem o que eles podem proporcionar Porque via tabela SUS, via outra forma, não existe Então, é nessa renúncia fiscal Na sua doação de imposto de renda Você pode humanizar um hospital Eu estou lembrando aqui, mas vamos falar o que pode mais Toda a parte de humanização do hospital Ela está em cultura É a cultura que promove os momentos Que não são estritamente assistenciais Mas que ajudam a recuperar a autoestima A alegria dos pacientes e dos acompanhantes E geram também momentos Que eles conseguem participar ativamente de alguma atividade Que gera não só Momento de lazer ou de cultura Mas que também ensina A criar novas coisas na vida Como, por exemplo, participar de um coral Participar de uma oficina cultural Aprender Nós estamos com uma oficina de arte em Chita Que ensina as mães e as acompanhantes A trabalharem com a Chita Então tem uma série de coisas que Só a lei de cultura é capaz de proporcionar Aqui no hospital E que faz toda a diferença Eu quero mostrar uma das paixões que eu tenho É um coral do Tractomizados E esse coral Sem dúvida, no final desse bloco Nós vamos apresentar alguns modelos Do que nós estamos falando aqui E, nossa, os palhaços da alegria É uma coisa, assim, incrível que existe É uma arte dentro do hospital Mas o coral Papo Furada Eu vou passar para vocês um momento Que nós fizemos o maior artista Da música de todos os tempos nos Estados Unidos De bilheteria O maior ídolo de bilheteria da história Se desmanchar em lágrima Ao ver o coral Papo Furado nosso Cantando uma música Uma melodia, né? Uma melodia em inglês E o coral depois me puxou a orelha Porque eles não podem falar Eles foram ensaiar a música em inglês Então, na hora que eu fui no ensaio Antes de eles me chamarem a atenção Mas, cara, nós mal conseguimos cantar Uma melodia de uma música sertaneja Você fazendo a gente cantar em inglês E foi uma coisa linda Porque o coral faz parte Os artistas dentro do Brasil inteiro São mais de 50 pacientes Que ensaiaram para receber Um artista que doou 120 leitos Na Amazônia para o Hospital do Amor Que chama Gert Brooks O maior ácido da música de todos os tempos Nos Estados Unidos Então, por essas histórias todas Essa oportunidade que nós tivemos Através das leis de incentivos Fazer essa humanização mais ampla Do hospital Que já é, por natureza, só tratamento É só amor Aí veio a cereja do bolo Na sua forma de doar Seu imposto de renda Deixa mais algum recado, meu filho Que agora nós vamos passar para eles O tanto que nós aproveitamos E humanizamos E colorimos o hospital com isso É, eu acho que além De colorir o hospital E trazer um benefício enorme Para os pacientes Quando nós pensamos nos fundos municipais Aqui de Barretos O percentual de 5% Que os fundos retém Nos nossos projetos Transforma a cidade inteira Numa cidade exemplar Tanto para os idosos Quanto para as crianças e adolescentes Então, ajudar o hospital É uma forma de ajudar Um fundo Que os dois fundos A criança e o idoso A terem um trabalho Que é maravilhoso Muito mais amplo E Barretos é hoje Uma das melhores cidades Para os idosos viverem no país Graças às doações Para o hospital Que depois 5% Fica para as instituições Da cidade Que fazem um trabalho maravilhoso Então O hospital é um exemplo Mas também O fundo municipal Do idoso E o fundo municipal Da criança e do adolescente São um exemplo Para todo o país E garantia De que os recursos Que vêm para cá São aplicados Da melhor maneira possível Não existe impacto maior Do que doar Para um fundo municipal De Barretos Bem Então assistam agora Vocês vão ficar apaixonados Pelos O que nós temos aqui Para apresentar para vocês Me deixem extremamente orgulhosos Fiquem aí Que vocês vão gostar Que vocês vão gostar Só que tem que morar a ver O rei é desligado, querido E o que é que aqui me sabe estar E se eu for de me amar Eu não quero ver se a luz Porque aqui tem que morar a ver Oh, 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 oh Bíblia, Bíblia, Bíblia Dizemos que é a vida Bíblia,олодa ezilo Tercemente se escondesse na vida Dizemos que Bíblia, Bíblia Dizemos que Bíblia, Bíblia O Instituto Sociocultural do Hospital de Amor é uma instituição sem fins lucrativos. Tem como objetivo o desenvolvimento de projetos culturais e artísticos, humanizando os processos de tratamento dos pacientes e acompanhantes, além de promover ações para os colaboradores do HA. Atualmente, temos mais de 15 projetos em desenvolvimento, dentre eles fixos e pontuais a serem desenvolvidos durante o ano. Vamos conhecer alguns projetos? Arte para a Vida O Arte para a Vida contempla diversas oficinas, dentre elas desenho, fotografia, teatro, música e contação de histórias. A oficina de fotografia faz parte do projeto Arte para a Vida no Instituto Sociocultural do Hospital de Amor. A proposta da oficina de fotografia é uma vivência do próprio registro fotográfico pelas crianças, onde são trabalhados os conceitos de observação, criatividade, criação e memória visual. A oficina de desenho do projeto Arte para a Vida acontece aqui na Brinquedoteca. Nós trazemos um tema para cada terça-feira e nesse tema trabalhado, às vezes, algumas delas acabam pedindo para trabalhar temas específicos, ao qual nós atendemos também e acabamos criando uma grande força-tarefa no mundo dessa criatividade toda, tentando extrair de cada um aquilo que ele tem de melhor em questões de criatividade. Na oficina de teatro do projeto Arte para a Vida, nós trabalhamos aqui na Brinquedoteca com as crianças. A minha dinâmica é, primeiro eu conto uma história e logo após nós vamos dramatizar essa história. Trabalho também em jogos teatrais para desenvolver a memória, a atenção, o ritmo de cena e assim eles vão se desenvolvendo como um todo. A Contação de História é um projeto que visa realmente contar histórias, histórias infantis, histórias do dia a dia. Podia ser diferente, né? Para a gente interagir com o paciente, para trazer uma leveza, para trazer um momento mais para ele sair dessa coisa da internação, para a gente trazer um momento mesmo de descontração, de reflexão. Aqui na Brinquedoteca funciona para as crianças que estão em tratamento, elas estão aqui na aula da Brinquedoteca e do consultório. Então, enquanto o médico não chama, a criança vem aqui nesse espaço, ouve a história, participa e esquece um pouquinho da dorzinha, dos problemas que ela está passando. O intuito é a criança entrar na história e viver os personagens. Para assim, a gente levar o objetivo da história, que é levar o ensino através da Contação de Histórias. O projeto Flor de Chita, ele nasceu com o propósito de atuar com mulheres. Mulheres que estão em casa, mulheres que querem sair, que se aposentaram, que passam por alguns processos de depressão, de ansiedade, de estresse do dia a dia. Mas é sempre o mesmo tecido, que é um tecido de algodão, um tecido simples, que as estampas são extremamente bonitas, coloridas. Elas, por si só, já promovem uma terapia, porque já alegra os sentidos, alegra o olhar, feito de flores, de folhas. É uma composição da natureza. E ele vem como um objeto intermediário de cura. De cura para as mulheres que estão em tratamento e de cura para quem também é o acompanhante, que às vezes se vê muito adoecido dentro desse cenário de diagnóstico, de tratamento, de dores, de ansiedade. Além desses projetos que vocês acabaram de ver, o Instituto também desenvolve seminários, palestras, exposições, concertos musicais, dentre outros. Todos os nossos projetos contam com acessibilidade. E tudo isso só é realizado por meio das leis incentivadas. Para saber mais, acompanhe as mídias sociais do Instituto Sociocultural, site e YouTube. A gente se vê por lá! Por acima de tudo o amor